E aí pessoal, continuando aqui o vídeo, infelizmente ou felizmente a gente pode esdenhar da chuva Eu não vou falar infelizmente, não vou falar felizmente Caiu uma chuva pesada aqui no sítio Capim Moiado Foram uns 60 milímetros em menos de 6 horas Ou seja, a chuva foi muito intensa E acabou entupindo aqui os sucos que vocês viram aí Ai Jesus, não é brincadeira não, mas é assim mesmo A gente tem que ter paciência, né? Então aqui para você ver, o erosão levou Olha aí O adubo pessoal, infelizmente uma parte também foi embora Você viu algumas bolotinhas brancas aí? Reparem que os sucos todos estão assoreados Isso aconteceu por quê pessoal? Porque o volume de água foi muito grande Infelizmente a terra estava solta e acabou levando aí Acabou levando, entupindo os sucos, tá bom? Infelizmente não deu tempo da gente plantar antes da chuva A gente estava sucando Acabamos de sucar Jogamos o adubo, o super simples na terra Armou uma chuva pesada e a danada caiu Igual eu disse para vocês, a gente não pode esdenhar da chuva, tá? Chuva é uma coisa abençoada por Deus Ano passado faltou chuva aqui, né Lobinho? Então Se está ruim com ela, pior sem ela Para eu e Lobinho aqui agora, a gente está tampando aí os sucos Ó, vou mostrar para vocês aqui Cortei os toletinhos Toletinhos mais ou menos 20, 30 centímetros Está aí dentro da terra Por que tem que cortar o capim em toletinhos menores? Para nascer mais Quanto mais você corta, mais ele nasce Não pode deixar o tolete comprido, tá? Tem que cortar todos eles Eu vou mostrar para vocês ali um tolete comprido Deixa eu levar vocês ali para vocês verem Lobinho Segura para mim, para me mostrar para o pessoal aqui, Lobinho Ei Lobinho, estrago foi feio, hein? Foi Segura aí para mostrar para o pessoal Ó, pessoal Aqui nós temos Aqui nós temos o tolete inteiro Do capim, tá vendo? Aí eu vou jogando aqui, ó Ó Eu venho jogando Repare que o toletão está grande Mais de 50 centímetros Vou jogando no suco, ó Pego lá na roça as mudas, vou jogando no suco Olha lá Como é que faz, ó Ó Filha aí, pessoal Vamos mostrar para o Brasil e o mundo, Lobinho Como é que a gente planta capim açoa pelo capim molhado É, hoje o capim está molhado mesmo, Lobinho Tá aí, bem molhado Hoje o capim está molhado mesmo E aí, São Pedro, velho São Pedro, velho Tardou, mas não vaiou aqui, viu, Lobinho Choveu tanto que chegou a estragar os riscos O quê? Choveu tanto que chegou a estragar os riscos É, São Pedro, velho, outro para lá, viu? Olha lá Vamos mostrar para o Brasil e o mundo Olha aí, Brasil Como é que planta capim açoa Olha lá Vai colocando Aqui no suco Nossa, olha aqui, Lobinho Tá louco, cachorro Aqui não vou ter que continuar lá na frente, mas não Aqui deve estar de um, sabe? Aí, pessoal Depois eu coloquei o capim açoa no suco Agora eu vou mostrar para vocês Vamos ali, mostrar para o Brasil Como é que a gente faz Eu não consigo nem andar de meio aqui nessa terra Tá, vai, Lula Aí, pessoal Não ganhei no suco, agora eu faço assim, ó Ó Vem cortando Olha lá Ó Mostra, Lobinho O Brasil e o mundo Olha lá, ó Vou cortando Vendo? O adubo tinha que estar onde? O adubo tinha que estar aqui já Só que infelizmente Só que infelizmente a água levou Dessa vez não é o vento E o vento levou, não É E a água levou Quando eu era menino tinha um filme Que chamava O vento levou Você não lembra desse Não, Lobinho? Não Olha lá, ó Ó Eu vou cortando Ó Eu vou dar a explicação agora Por que eu estou cortando Cada Cada nozinho desse aqui É um filhotinho de capim É um neném de capim Ó Um neném Dois neném Três Três neném Quatro Cinco Tem seis nenenzinhos Pequenininhos aqui Se eu deixar Todos os nenéns de capim junto Os filhotinhos Um vai querer sobressair Em cima dos outros Então eu tenho que cortar Separá-los o máximo que eu puder Pra É Haver menos dominância da gema Existem gemas que são dominantes Em cima das outras Então Esse é o motivo Por que eu tenho que cortar, ó Cortei Cortei E Cortei Vamos cortar mais Vamos lá Não tem preguiça não Ó Daqui a pouco nós vamos comer Um torresmin, né Lobinho? É, ó Um torresmin pra nós ali Porque Tempo de chuva Aqui nós Como torresmin Mandioca O almoço nosso aqui Não tem de turma É almoço Mandioca Tem um negócio que o Lobinho gosta pra caramba Eu gosto também Que é a tal de pedra de porco No feijão, hein Lobinho? É Gosto, Lobinho? Um pouco que nós comeu ontem, né? Um pouco que nós comeu ontem Um pouco que nós comeu ontem Um pouco que nós comeu ontem A grosso não desse tom, né? Maruco Maruco Aí Agora é só tampar a costa Vou mostrar ali Vou mostrar aqui O Brasil e o mundo Como é que tampa a costa Agora, ó Inchadinho na mão Vem fazendo isso aqui, ó Ó Ó Ó Ó Pode ter preguiça não, viu Fim Se tiver preguiça Em roça Você não sobressai, não Ó Roça não é pra um preguiçoso, meu Aí, ó Ó Ó Diretamente do sítio capim molhado O Brasil e o mundo Conferir como é que planta o capiaçu Infelizmente Não ocorreu conforme o esperado Conforme o O previsto Dentro do nosso projeto Mas Roça 2 mais 2 Não é da 4 Roça 2 mais 2 Hora dá 5 Hora dá 6 Hora dá 3 Hora não dá nada Entendeu? E é isso aí É tocar o barco Do jeito que dá O capiaçu é gigante O capiaçu é guerreiro Com certeza Ele vai nascer aqui Perdemos um pouquinho de adubo Não perdemos tanto Porque o supercíndio Ele é pesado Então a enxurrada desce E muitas bolotinhas Conseguem ficar A bolotinha branca aqui, ó Tá vendo? Então É Deus trabalhando Graças a Deus Tudo está dando certo aqui Mesmo com os problemas A estrada foi um pouquinho Prejudicada Mas agora é colocar o capim Debaixo da terra E deixar Deus trabalhar Aperta no vermelho aí Lobinho Antes Pessoal Já apertou no vermelho? Antes Se inscreva no meu canal Deixe o like Compartilhe esse vídeo Comente aí nos comentários Se você já plantou Capiaçu alguma vez Se você quer plantar E se você já plantou Alguma vez Se aconteceu algum problema E qual foi o resultado Depois desse problema Tá bom? Deixe um comentário aí Que os outros vão Ler o comentário E vai ser importante para eles Um abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau